A questão 155 diz aí o seguinte, se a tartaruga, a lesma e o caramujo apostassem uma corrida, a lesma chegaria em último lugar, o penúltimo colocado seria o caramujo e a primeira seria a tartaruga. Segundo o biólogo americano Brownlee Alvon Branson, a velocidade recorde já registrada em pesquisas por uma lesma é de 16,5 centímetros por minuto. Para uma reportagem dispondo das velocidades recordes da tartaruga e do caramujo em metro por segundo, se faz necessário saber o fator de conversão da velocidade recorde da lesma para metro por segundo para divulgar uma comparação. E aí com base nas informações, o fator de conversão da velocidade recorde da lesma para metro por segundo é... Então vamos lá, ele tem aí 16,5 centímetros por minuto e ele quer fazer a conversão para algum valor em metro por segundo e ele quer saber quanto que eu vou multiplicar esse 16,5 para fazer essa conversão. Então aqui na verdade eu vou ter como resposta 16,5 vezes alguma coisa que eu não sei quanto que é. É isso que ele quer saber, vezes quanto que eu vou chegar lá para transformar em metro por segundo. Então vamos fazer um pequeno pensamento aqui. Vamos por partes, ele quer que eu transforme centímetros em metros e minutos em segundos. Vamos ver aqui com exemplos como é que a gente faria. Por exemplo, se eu tivesse 100 centímetros por minuto. Se a velocidade ali fosse de 100 centímetros por minuto. Para eu transformar isso daqui em minuto, metro por minuto, o que eu faria? 100 centímetros não equivale a 1 metro? Então 100 centímetros por minuto é a mesma coisa que 1 metro por minuto. Certo? Já faz a conversão aí direta. Ou seja, para eu transformar centímetros por minuto em metros por minuto, eu tenho que fazer que conta? Para o 100 virar 1, eu tenho que dividir por 100. Então eu fiz aí uma divisão por 100, tá certo? Então, para eu transformar esse 16,5 centímetros para metros, só pensei em 1. O que eu vou fazer? Eu vou dividir por 100. Então eu posso botar aqui, 16,5 dividido por 100. Certo? Só que eu só transformei os centímetros em metros. Agora eu vou fazer o mesmo pensamento para transformar os minutos em segundos. Então vamos ver um outro exemplo. Como é que seria? Se eu tenho, por exemplo, 60 metros por minuto, né? E quero transformar em metro por segundo. Se eu tenho a velocidade aí de 60 metros por minuto e quero fazer em metros por segundo, O que conta eu tenho que fazer, né? Se ele vai a uma velocidade de 60 metros por minuto, quer dizer que a cada segundo ele está andando 1 metro. E no final de 60 segundos ele vai completar 1 minuto. Certo? Então ele tem que andar a cada segundo 1 metro. Ou seja, para eu fazer essa conversão de minuto para segundo, o que conta que eu fiz? Eu dividi por 60. Então para eu transformar aquele 16,5 de minuto para segundo, Além de dividir por 100, que é para transformar os centímetros em minutos, em centímetros e metros, Eu vou ter que dividir também por 60. Então eu vou dividir esse 16,5 tanto por 100, que é para transformar centímetros e metros, Como vou ter que dividir também por 60, que é para transformar 1 minuto em segundos. Só que se você olhar as opções, as opções estão ali na base 10, Exponente negativo e 60, exponente negativo. Por que isso está acontecendo? Porque na verdade aqui eu não estou multiplicando, né? Eu estou dividindo. Então se a gente pensar aqui o seguinte, Se eu pego aqui 1 sobre 100 vezes 60, O 100 eu posso escrever na base 10, que seria 10 elevado a 2, e aqui 60. Só que aqui eu tenho uma fração em que o 10 ao quadrado e 60 estão em denominadores. Então quando a gente trabalha com expoente negativo, a gente inverte os números. Então aqui, esse 10 ao quadrado, quando ele está no denominador, Seria a mesma coisa que 10 elevado a menos 2 no expoente. Isso vai acontecer a mesma coisa com o 60, Só que com o 60 aqui, ele não tem nenhum expoente. Então na verdade é 1. Então quando eu inverter, vai ser 60 elevado a menos 1. Certo? Ou seja, esse 16,5, Eu vou ter que multiplicar Por 10 elevado a menos 2, Vezes 60 elevado a menos 1. E aí nas opções a gente tem o que aí? Letra B de bola. Tchau. 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 Tchau.